E aí galera, beleza? É o seguinte, alguns de vocês sabem que eu voltei a voar agora, né? Aqui era onde eu andava com moto bastante, aqui na cidade, tanto que tem até as marquinhas de pneu aqui, ó. Alguém já andou aqui hoje. Mas enfim, vamos lá. Quais são os meus objetivos de hoje? Pegar o dedo de novo. Basicamente, reaprender a voar. É, querendo ou não, dois anos parado faz uma baita de uma diferença. E é como eu disse, meu objetivo agora é sentir o drone e voltar a saber ter o feeling do dedo, né? Aquela memória muscular. Eu não precisar ficar pensando pra fazer tal manobra, já vim naturalmente, né? E é isso. Infelizmente o vídeo não vai ser HD hoje do drone, vai ser DVR, não vai ser nem do óculos. Porque o óculos que eu tô agora não tem DVR, vai ser o DVR do... A gravação da tela do celular com aquele receptorzinho pra celular. É isso, bora lá. É isso, bora lá. E 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 é isso, bora lá.